Boas dicas escolares valem seu peso em ouro, especialmente se elas ajudarem a gabaritar um teste. Mas tenha cuidado, você tem que ser sorrateiro para escapar ileso. Jennifer? Desculpa, prof. Hoje vamos lançar dicas escolares incríveis. Autossíntese? Eu acho que saquei isso aqui. Ei, você estudou para o exame de amanhã? Eu sou a Jennifer, eu estudo o tempo todo. Você é que sabe. Como ela respondeu a todas essas perguntas? Estudar tanto assim me deixa com sede. Ei, ela não está olhando. Eu vou espiar. Eu só tenho um minuto. Olá, respostas preciosas. Vocês são tão bonitas. Não consigo memorizar tudo isso. Mas esse filme plástico pode me ajudar. Isso mesmo, querido. Se eu colocar o plástico sobre o papel, posso circular onde estão as respostas dela. E depois colocar sobre o meu próprio teste. Isso é coisa de gênio ou o quê? O que você está fazendo? Nada. Estou só examinando o meu doce. Que pirada. Agora, o momento da verdade. Bingo! Se encaixa perfeitamente. Eu estou atrasada? Essa aula deve ser fácil. Ah, matemática é moleza. O quê? Eu não sabia que teríamos teste hoje. Eu nem estudei. Será que a professora vai notar isso? Ela não está olhando, não é? O que a Jennifer está fazendo? Assim, ah... É melhor que isso não seja um livro didático. Bem que isso não funcionou. Talvez eu possa esperar o teste da Kate. Que discreta, Jennifer. Jennifer! Eu estava só me alongando, prof. E agora? O que eu vou fazer? Jennifer! Já chega de bobagens. Ah, eu não posso ir mais nessa matéria. Ih, meu anel! A solução estava aqui o tempo todo. Tem algum papel milimetrado por aí? Pegue uma tesoura e recorte um monte de quadrados. Junte-os com um grampo para fazer um livro. Agora, escreva as respostas. É pequeno, mas legível. Depois de colocar as respostas, cole a parte superior no seu anel. Depois de seco, está pronto para o uso. Ah, posso sentir o poder. Quem diria que matemática poderia ser tão fácil? E a prof nem vai perceber. Tranquila, Jennifer. Estou de olho em você, Jennifer. Talvez você precise de óculos novos, então. Nossa, esses 5 quilômetros foram difíceis. E esse calor do verão não ajuda. Ai, gente. Meus pés estão queimando. Ah! Eu não tenho energia para isso. Esses laços estão tão apertados. Não consigo desfazer esse nó estúpido. Tá legal. Agora eu estou ficando irritada. Ah! Vamos! Saia logo! Ah! Vamos lá! Estou perdendo as esperanças. E eles ficam. Ah! Esse banho é exatamente o que é de melhor. Jennifer? Você quer me explicar isso? E o que eu poderia fazer? Isso é ofensivo, Jennifer. Ei! Por que você não usou um grampo? Esse truque sempre dá certo. Pegue o grampo e passe-o através do nó apertado. Coloque um segundo grampo no sentido oposto. E daí, segure os dois e puxe. Viu? Funciona como se fosse mágica. Você sabe que pode tirar isso agora, não é? Ah! Ah! Alerta de cabelo arrepiado! Isso deve resolver. O quê? Teste de ciências é hoje? Como eu pude esquecer? Talvez eu possa estudar um pouco. Essa coisa não vê a luz do dia um bom tempo. É muita poeira. Eca! Não vou me lembrar de nada disso. Meu destino é zerar a prova. Uou! Como se esse dia pudesse ficar pior. Ah, cara. Espera um segundo. Eu posso escrever na minha pele, né? Eu tive a ideia mais brilhante de todas. Posso escrever as respostas no meu joelho. Essa é a melhor folha de cola de todos os tempos. Nunca mais precisarei memorizar fórmulas. Que maneira de utilizar o seu espaço, hein, Madison? E pra garantir que não borre... Um fixador. Legal! Nunca me senti mais preparada em toda a minha vida. É o crime perfeito. E quando o professor não estiver vendo... Dê uma espiada no seu joelho. Para alguns, fazer testes é fácil. Mas, para outros, as coisas são um pouco mais complicadas. Eu nunca vou passar nessa disciplina. Como é que a Kate sabe isso tudo? É como se ela soubesse o livro de cor. Eu me sinto uma idiota. Será que ela me deixa ver as respostas dela? Você não conhece esse truque especial, Jen? Com problemas como este... Multiplique esta linha. Agora multiplique esta linha aqui. Viu? Então, você adiciona esses dois números aqui. 6 mais 3 são 9. E essa é sua resposta. 693. Esse truque é realmente brilhante. Uau! Obrigada por me mostrar. É proibido conversar durante o teste. Kate? Deixa-me ver isso. O quê? O que é tudo isso? Isso não pode estar certo. Minha nossa! Está certo! 693! Que tipo de bruxaria é essa? Pode me chamar de mestre em matemática, eu acho. Isso fica bem aqui? Eu acho que com certeza é um bom lugar. Ah, se eu conseguisse um pouco de fita. Vamos lá! Preciso das duas mãos para fazer isso. Tá legal. Por favor, fique aí. Pronto! Onde está a tesoura? Ela estava no meu bolso. Ah! Por favor! Ah! Isso é ridículo! Eu só preciso de um pedaço dessa fita estúpida. O que raios você está fazendo? Eu só preciso de um pedaço de fita. Ah, deixa eu pensar. Já sei. Espere, vou te mostrar. Cole uma extremidade em uma mesa. Em seguida, faça duas pequenas dobras assim. Então segure e puxe. Viu? Mas foi demais! Agora vamos fazer isso. E aqui vamos nós. Uhul! Você acha que poderia usar algumas dessas dicas? Convide seus amigos para participarem compartilhando este vídeo com eles. E não deixe de se inscrever na página do YouTube 123Go School para ver mais dicas e truques incríveis. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí